Confirmado, vai ser domingo mesmo, agora é quantas horas, né Doutor? A gente ganhou um dia a mais para trabalhar e a gente tem que aproveitar. Agora, como vai chegar no próximo jogo, então a gente tem que estar mais concentrado, mais preparado para essa estreia aí, que o nosso torcedor também está esperando, com os jogadores. Então a gente vai trabalhar aí mais um dia a mais para chegar dentro do Alecão e tentar estrear bem. A equipe 100% e você fisicamente parece também da 100%, né? É, graças a Deus estamos trabalhando junto com todos os jogadores aí, todos os períodos e aproveitando cada momento também para me preparar melhor, até porque vai exigir de cada um. E como eu jogo no lado do campo, onde você tem que ter uma parte física boa, de preparação, então eu tenho que estar aí no nível dos outros jogadores. Recentemente Doutor jogou uma difícil e importante Libertadores da América, escutou uma Serie A do Campeonato Brasileiro. Como é agora para Doutor jogar uma quarta divisão do Campeonato Brasileiro? Desafio novo, eu sei que é mais. Ela é uma edição totalmente diferente, mas vou encarar com o mesmo espírito de profissionalismo, até porque aqui existe um projeto grande aqui dentro do clube, e se eu encarei e aceitei esse desafio, para mim não está importando a divisão nesse momento. O Doutor, em qualquer outro lugar do mundo, disputar uma Serie D seria complicado, né? Mas aqui, pela instituição Santa Cruz, acaba sendo boa, tanto em relação à mídia, à promoção do jogador. É, com certeza. A gente sabe que Deus nos abençoa, para nós irmos para a Serie, vai ser, acho que um marco para o clube, em termos de ficar dois anos, três anos, acho que está disputando, então, esse grupo de jogadores vai ficar marcado. Então, é um projeto que o clube está começando aí, na divisão mais baixa possível, mas que existem jogadores, um grupo aí que está comprometido para resgatar a história de Santa Cruz, a dignidade do clube.